Agora que eu tô totalmente viciado em Sorria 2, é hora da gente conversar sobre ele com spoilers. Chegou tão esperado o vídeo com spoilers que eu sei que vocês tanto amam. Eu amo também falar com spoilers. E hoje eu quero conversar sobre tudo que acontece no decorrer da história. E ó, eu já falei muita coisa sobre esse filme no vídeo sem spoilers, então se você não assistiu ainda, assiste, porque aquele vídeo lá tá bem completo. Eu debati sobre vários aspectos técnicos, que eu não vou mencionar aqui de novo, então veja lá. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre todo o filme de Sorria 2. Então vai ser do começo ao fim sobre o filme. Quero falar sobre reviravolta, sobre desenrolar da história, sobre cenas assustadoras, muita coisa pra gente conversar. Mas antes de começar a falar sobre tudo isso, deixa o like que é importante. Quero ver aqui no canal pra próximos conteúdos de série de filmes. Aposto que você vai gostar do meu conteúdo. E não esquece de comentar muito lá embaixo o que você achou do filme, que eu quero muito saber a sua opinião. Qual a sua cena favorita, qual te assustou, o que você achou do final, coloca tudo lá. Sorria 2 começa com o Joel, aquele cara que foi infectado pela maldição do sorriso lá no primeiro filme, depois de presenciar a morte da Rosie. E aqui no começo ele já tá invadindo uma casa. E a gente entende o porquê, né? Porque essa casa era de um grupo de traficantes, ele queria passar a maldição do sorriso pra um desses traficantes. Tipo assim, que ideia genial. Eu mesmo fico impressionado com a maneira que ele pensou, porque faz muito sentido. Imagina, passa pro traficante, depois mata o traficante e o outro só acaba. E vamos ser sinceros, né? O traficante é uma pessoa ruim, então a gente não ligaria muito. Uma pena que o Joel não consegue cumprir esse plano. Porque quando ele vai matar o traficante ali, pro outro traficante ficar traumatizado e pegar a maldição, o traficante da frente acaba morrendo porque os dois trocam um tiro um com o outro, ele acerta mortalmente o traficante. E aí ele perde a oportunidade que ele tanto queria. E quem é infectado é o Lewis, que tava nessa situação bem quietinho lá no fundo da sala. E o Lewis é basicamente o traficante da nossa protagonista, que comprava a droga com esses traficantes pra revender. E quando o Joel vai fugir da casa desses traficantes, ele é embuscado por mais traficantes. E a gente vê ali que ele tentou escapar, mas uma caminhonete atropelou ele. Ele morreu de uma maneira bem chocante logo no começo, já que o corpo dele é estraçalhado. A gente só vê o sangue ali na rua e as trepas. E eu fiquei tipo assim, pobre Joel. Pegou a maldição da Rose no primeiro, foi atormentado e ainda morreu, sabe? Não conseguiu nem sobreviver. Mas pelo menos ele tentou, né? E eu fiquei feliz que o filme finalizou a história dele. Porque eu achei que poderiam deixar ele de lado, mas não, finalizar. Daí passamos pra história da Skye, que é a nossa protagonista. E logo no começo do filme ela vai no programa da Drew Barrymore. E a gente já tem a primeira mosca dela no começo do filme. E logo em seguida a gente descobre um pouco mais sobre a Skye, que no caso ela foi sobrevivente de um acidente de carro com o namorado. E esse namorado morreu na hora. E à medida que o filme vai avançando a gente descobre que esse namorado e ela usavam droga juntos. Tanto que na cena que eles estão dentro do carro e que acontece o acidente, eles estavam drogadinhos. E a Skye foi responsável por tirar o carro da estrada. E foi a responsável, consequentemente, por matar ele, né? Então, foi o próprio acidente dela. E ela fez isso porque ele zou com a cara dela, né? Então ela tava puta. E a Skye o filme todo se sente culpada pela morte dele, né? Do namorado. E ela realmente foi, né? Mas a gente também não pode culpar ela 100%, porque as drogas que ela usava eram bem pesadas. E as drogas acabavam influenciando no comportamento dela. O filme aborda muito isso. E também traz o ponto de que ela está sóbria. E ela tá tentando controlar a vontade de usar droga bebendo um litro de água de uma vez. Então, adorei isso. Vou tentar usar essa técnica quando eu ficar com vontade de comer doce. Porque falam que doce é a pior droga, né? Então, quando eu tiver vontade de comer doce, foi encher minha barriga de água. Mas enfim, depois desse momento, a Skye vai pro ensaio ali, da torneia dela. Onde toca a música New Brain. E, aliás, essa música tem a melhor coreografia do filme. E é a minha música favorita. Já deixo isso claro. Aliás, quero saber qual a música favorita de vocês. Qual que vocês mais gostaram. Coloca nos comentários. E nesse ponto da história, a gente começa a compreender que a Skye sente muita dor por conta do acidente. Porque ela fez várias cirurgias. E as cirurgias até ajudaram ela. Mas a dor persiste. E pra ela conseguir aguentar a pressão dos ensaios. Ela precisa de uns comprimidinhos pra essa dor. E ela vai atrás do Lewis, que é o traficante dela, barra amigo. E pede pra ele uns comprimidos. Mas quando ela chega, o Lewis tá bem esquisito. E do nada, ele é atacado pelo demônio do sorriso. Que entra dentro dele, pela boca. A gente sabe que isso acontece porque a gente viu essa cena lá no primeiro filme. Mas a gente não vê essa cena aqui. A gente só vê essa mesma cena lá no final do filme. Então demora um pouco. E esse querido acaba se matando na frente da Skye com o peso de academia. E essa cena foi, tipo, uma morte muito grotesca. Ele tava com toda a cara deformada, caindo os pedaços da cara, o nariz amassado. Gente, que cena linda. Quem gosta de gore deve ter ficado maravilhado com essa cena. Eu, pelo menos, fiquei. Me deu um nojo, me deixou intrigado e me fez pensar. Nossa, franquia Terrifier. Você sonha em fazer isso e não consegue. Porque esse filme tem história, tem gore bom. Diferente de você. Que não tem história e tem um gore ali que... Ai, não vou nem comentar. E depois dessa morte, a Skye acaba vomitando ali na cena do crime. E pesquisa até no Google, né? Vomitou teu DNA. Gente, eu dei uma risadinha nessa cena porque foi muito boa. Mas assim, ela tenta voltar pra vida normal dela, pra rotina normal dela, depois de acontecer isso. Ela finge que nada aconteceu, mesmo tendo acontecido. E ela não tem com o que falar sobre isso. E ela também tá super infeliz com essa turnê que ela tá fazendo, que ela nem tava afim de fazer. Ela tá sendo pressionada pela mãe dela, que põe o maior peso nas costas dela. Tipo assim, faça isso, a gravadora pagou muito dinheiro, tá investindo em você, faça isso. Então ela tem que fazer essa turnê obrigada pela mãe. E a rotina da Skye apresentada no filme parece mentalmente cansativa. Porque ela sai de um photo shoot ali pra atender fãs no meet and greet. E esses fãs, ao mesmo tempo que são uma parte legal da vida dela ali, ela aparentemente gosta de atender eles. Nesse momento ela começa a ver uns sorrisos estranhos, que parecem aí que esses fãs estão infectados pelo sorriso maligno. Tanto que um deles é uma menininha bem esquisita que nem fala nada pra Skye, só aparece na frente dela. E depois a gente vê um cara lunático que tinha uma camiseta com a cara da Skye e ele queria algo a mais com ela. Então assim, era um cara bem esquisito. Não sei qual era mais, a menina ou o cara, né? Os dois eram bem esquisitos, mas nossa, foram bem interpretados. E mais tarde no seu apartamento, a Skye tá se sentindo bem estranha, ela tá incomodada com o dia que ela teve. E ela tá querendo relaxar, tanto que ela até toca uma musiquinha no piano. Mas ela vai ver o corredor do apartamento dela e quem está lá. Esse cara é esquisito. Pelado e sai correndo atrás dela e ela tenta correr também. E daí do nada, a melhor amiga dela, a Gemma, que ela considera até como irmã, aparece na porta dela e salva ela desse cara. Que na verdade nem existiu, era uma alucinação da cabeça da Skye. E é engraçado que um pouco antes, a Skye tenta falar com a Gemma, mas a Gemma parece que não quer falar com a Skye. Porém, do nada, a Gemma decide falar com a Skye. Fala, não, vou estar aí em 40 minutos. E mal sabia a gente que a Gemma era uma ilusão da cabeça da Skye, assim como o cara que acabou de perseguir ela. Esse filme provou que o sorriso maligno tá ficando craque em criar ilusões. Diferente do primeiro, que as ilusões eram até um pouco mais falsas, dava pra notar. Aqui não, elas são bem realistas. Tanto que no final do filme, eu fiquei chocado, porque eu não esperava. Gente, eu fiquei assim, tipo, não, 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 calma, calma, deixa eu me recompor aqui. A reviravolta foi muito surpreendente na minha visão. Mas assim, vamos continuar, né? A Skye conta pra Gemma sobre o que aconteceu com o Lewis. E a Gemma tenta consolar a Skye, até dorme na casa dela, mas o sorriso não descansa. Quer atormentar a Skye, até mesmo com a Ana querida, só quer descansar um pouquinho. E a Gemma ali aparece, dando um sorrisinho, dá um susto na Skye. E eu gostei muito daquela cena que aparece as luzes no olho da Gemma. Gente, essa cena foi uma das que mais me assustou. Eu fiquei, tipo assim, foi do nada, não esperava que... Me lembrou muito de uma cena da Maldição da Mansão Blay. Não sei se vocês assistiram, mas um susto bem parecido. Porque eu também me assustei lá. E eu acho legal pontuar que no momento que a gente vê na manhã seguinte, né? Depois que a Skye sofreu a noite inteira ali, sendo atormentada. A mãe da Skye aparece no apartamento dela e a Gemma consecutivamente tá lá. E a mãe da Skye não interage com a Gemma. Então esse já era um indício de que a Gemma era uma ilusão da cabeça da Skye. Porque algumas cenas antes, a mãe da Skye fala... Minha filha, fala com a Gemma, ela é sua melhor amiga, vocês são quase irmãs. Então você tem que voltar a falar com ela. Então ela obviamente falaria, oi Gemma, que bom que você tá aqui. E ela não fala isso. Por quê? Porque a Gemma era uma ilusão. E eu devia ter notado isso, mas ó... Eu tava tão envolvido com o resto do filme que eu acabei nem notando. E chegamos na metade do filme, onde a gente vê a Skye performando uma das suas músicas pro show. E temos aqui a performance quase completa de Blood on White Satin. Que ficou perfeita na minha visão. E ainda por cima, me deu um baita susto no final. Porque eu esperava a música completa. E do nada a Skye é atormentada no final da música. Então oi falei, de novo, vocês me assustando de novo. Muito obrigado, Parker Finn. Muito obrigado, cara, por ter feito isso acontecer e me assustar várias vezes. E eu ficava só pensando, a tadinha da Skye não tem um minuto de paz. De 5 em 5 minutos, essa porra desse sorriso aparecia pra assustar ela, pra assustar a gente. Olha, não é brincadeira não esse sorriso. Ele tava com o seio nos olhos nesse segundo filme. Diferente no primeiro. Eu até acho que ele tava bem mais soft do que nesse segundo. Ele atormentou a Skye em todos os momentos que ele podia. Quando ela tava sozinha no camarim. Ele fez ela destruir o próprio camarim depois. E ele deve ter usado o corpo da Skye mais do que a gente imaginava durante o filme. Na verdade, todo o último ato me fez ficar pensando o quanto o sorriso usou o corpo da Skye. E o quanto ele não usou e realmente era ela fazendo as coisas. Porque se vocês pararem pra pensar. Primeiro, ele fez o Lewis atormentar a Skye em vários momentos. Principalmente naquela cena que ele aparece atrás dela no espelho. Faz ela dar aquele sorriso bizarro. E aí então chegamos numa das minhas cenas favoritas do filme. Que é a do evento beneficente. Onde a Skye surta, joga várias verdades sobre o ambiente tóxico da indústria ali. E ela tá muito infeliz. Então ela expressa isso em palavras. E eu senti muito nesse ponto que o filme quis abordar o quanto a escraetada depressiva com a sua vida. Como isso refletia no sorriso que se alimentava disso. Dessa insatisfação, dessa depressão. E a cena que ela surta nesse evento é assustadoramente boa. Ela gritando pro ex-namorado. Para de sorrir pra mim! Foi uma das cenas mais memoráveis do filme. Eu não consigo parar de repetir. Stop smiling me! Gente, essa cena é maravilhosa. E eu repito isso todas as vezes que eu vejo os trailers de Sorria. Eu espero sempre o final do trailer com essa cena. Depois do sorriso fez vários dançarinos começarem a perseguir ela no seu apartamento. E essa cena com eles andando atrás dela. E se mexendo aos poucos ali de uma maneira bem acrobática. Foi tão legal! Já que o filme lida muito com ela ser cantora. Ela ter dançarinos. E toda essa cena com a acrobacia que tem uma coreografia bem legal. Se casou bem com a proposta do filme. E eu acho legal que depois dessa cena a gente já engata pro final. E a Skye é encontrada desacordada no chão do apartamento dela. E é levada pra uma clínica particular. E ela acaba matando a mãe dela numa cena bem sangrinta. Onde a garganta da mãe é perfurada. O olho dela é arrancado. Foi novamente uma cena perfeita. Bem montada. Deliciosa de ser vista. Aquela cena que novamente eu digo. O fã de agora vai gostar. E ela se batendo pra tentar acordar desse momento. Que foi basicamente um pesadelo acordado. Foi ainda melhor. Porque mostra o quanto ela já tá meio que maluca. Por tá vivendo tudo isso que o sorriso tá fazendo com ela. Mas foi ainda melhor ver a Skye escapando dessa clínica com uma arma na mão. E andando toda lunática do lado de fora. E claro, como já era de se esperar. Ela encontra a Gemma desse lado de fora. Que fala. Não amiga, eu vou com você. Você não sabe dirigir. Então eu vou dirigindo. A Gemma tava no lugar certo. Na hora certa. Esquisito. Tanto que nesse momento eu já falei. Tem coisa aí. Realmente tinha. A Skye descobre a partir de uma alegação da real Gemma. Que na verdade a Gemma que tava do lado dela. Era o sorriso. Era ela. Era tudo se passando dentro da cabeça dela. E que ela sempre teve sozinha. Ela tava até dirigindo o próprio carro. E ela nem sabe dirigir. Mas aparentemente o sorriso sabe. E nesse ponto da história. A Skye tava indo atrás do carinha. Que falou um pouco antes aí no filme. Que o irmão dele tinha sido infectado. Pelo sorriso e tinha sido morto. E por conta dessa morte do irmão. Ele aprendeu como parar o sorriso. No caso ele queria pedir ajuda da Skye ali. Pra parar o coração dela. Deixar ela morrer rapidamente. Só pro sorriso morrer junto com ela. E ele traria ela de volta alguns minutos depois. E a Skye tá tão no fundo do poço. Ainda mais depois de ter visto ela mesma matar a mãe. Que ela aceita morrer rapidamente. Num freezer da Pizza Hut. Que tava desativado. E o sorriso aparece de novo. E atormenta a Skye. Usando o próprio corpo dela. Na época que sofreu um acidente de carro. Aquela cena do corpo caindo em cima da Skye. Gente o que foi aquilo? Cena boa. Novamente eu digo. Cena pra assustar muita gente. E eu pensei que esse momento seria o final do filme. Porque tava com muita cara de final. Ainda mais porque era o desfecho da história da Skye. E ela tava lutando consigo mesma né. Então o filme trouxe aquela batalha interna. Onde ela luta com o passado dela. Basicamente essa é a mensagem que o filme quer passar nessa cena. E ela até se propõe a sacrificar ela mesma. Pra conseguir parar o sorriso. Ninguém mais ser infectado. Porque ela tem muito daquela questão do passado. De ela sempre ser a pessoa errada. Ela sempre fazer cagada. E todo mundo joga isso na cabeça dela. E isso ficou lá dentro. E o sorriso se alimentou muito disso. Dessa insegurança que ela tem sabe. Dessas negações que ela tem consigo. E ela injeta aquela substância pro coração dela parar. E o sorriso até faz um teatrinho né. Tipo. Estou morrendo. Só que do nada a Skye acorda no show. O figurino lá do começo do filme. Que ela tinha reprovado por conta da cicatriz. Então ela tá tipo. Eu tô aqui no meio de milhares de pessoas. O que que tá rolando? A gente vê que a mãe dela tá viva na plateia. Que o dono da gravadora também tá lá. Todo mundo lá. E tudo parecia ótimo. Nem parecia que a Skye tava surtando. Tava à beira do desequilíbrio mental. E daí nesse momento eu fiquei. Ué gente. O sorriso tá tão poderoso nesse nível. Ele até criou uma sub-história. Dentro da própria cabeça da Skye. Da Gemma lá. Envolvendo a Gemma ser uma ilusão da cabeça dela. E essa ilusão se passava dentro de outra ilusão na verdade. Então nesse final eu comecei a criar tantas teorias. Uma delas é que todo filme se passa dentro da cabeça da Skye. E depois que ela foi infectada. O sorriso começou a manipular o que ela via. E algumas cenas pontuais eram reais. Mas a maioria poderia ser irreal. E pra mim depois dos dançarinos desacordarem ela. Eu acho que tudo que ela passou em relação àquela clínica. Foi irreal. Foi criado na cabeça dela. Até porque o corte dessa cena é tão seco. Que parece que não era real. Talvez depois disso o sorriso tomou conta do corpo dela. E fez ela fazer tudo que ela fez. No caso de fugir e matar a mãe. E daí ele acabou usando o corpo dela da maneira que ele queria. Ele tornou ela boazinha. Cumpridora de regras. Conduziu ela até o palco. Fez ela colocar aquele figurino. Então ela tava sendo uma marionete na própria cabeça dela. Tanto que ele fala pra ela que ele gosta do corpo dela. Porque ele basicamente devia estar usando o corpo dela há muito tempo. E ele tava gostando da atenção que ela tem. Então eu acho que o sorriso usou muitas vezes o corpo da Skye no filme. E a gente nem tinha notado. Daí no final de tudo isso a gente vê que o monstro do sorriso sai de dentro da sua casca. Que era a própria Skye. Essa cena é bizarra assim como no primeiro filme. Tem gente que não gosta. Mas eu particularmente gosto. Acho que a bizarrice funciona pra sorrir. E aí esse monstro sai e a Skye fica meio que chocada. Ele entra dentro da boca dela. Todo mundo ali que tá no show fica... Oi, o que que tá rolando? E a Skye entocha o microfone dentro do olho dela. Dentro do crânio na verdade. Não sei como ela conseguiu fazer isso. Acho que o microfone não conseguiria fazer isso que ela fez. Mas o filme acaba com ela morrendo ali na frente de todo mundo. Com o microfone aqui na cara. E foi uma cena engraçada e assustadora. Foi uma mistura. E a gente tem nesse final uma possível pandemia do sorriso. Imagina o Sorria 3 abordando uma pandemia de suicídio. Esse demônio ia ter bastante trabalho no terceiro filme. Principalmente porque a gente veria muita gente morrendo por conta dessa infecção. Mas eu acho que seria legal de ver isso. Ainda mais se tivesse um grupo de pessoas que tentasse parar essa infecção. E a gente vesse novos personagens sendo desenvolvidos. Gostaria muito de ver a repercussão da morte da Skye sendo abordada em Sorria 3. E eu também gostaria de ver o sorriso não podendo matar todas as pessoas ao mesmo tempo. Talvez ele tenha feito isso sem saber que ele não pode estar em todos os corpos ao mesmo tempo. E ele teve que matar uma pessoa por uma. E um grupo de jovens pode se reunir que tava dentro do show. E tentar parar o sorriso. Tipo assim, uma coisa bem pra munição. Ai, vai morrer pessoa X, pessoa Y. Alguma vai ser atormentada. Eles vão tentar parar e vai começar a morrer os amigos. E eles tentando de todas as formas parar o sorriso. E o sorriso, à medida que os dias forem passando, ia ficando mais e mais forte. Ia conseguir matar as pessoas mais rápido. Em vez de demorar uma semana, ele demoraria dois dias. Nossa, gente. Ia ser muito legal. Cês não acham? Fala se cês gostaram desse enredo. E até o cara que tentou ajudar a Skye nesse segundo filme poderia voltar no terceiro pra ajudar esse grupo de jovens. Eu ia amar ver isso. Para, Monte. Faça isso acontecer. Seria uma mistura de premonição com Verdade do Desafio? Porque final de Verdade do Desafio acontece uma coisa bem parecida. Tanto que nem foi tanta surpresa o que aconteceu no final de Sorria 2. Era a maior teoria de todo mundo que já tinha visto o trailer. Mas eu adoraria ver esse Sorria 3 acontecendo. E eu quero saber de vocês. Quais teorias cês têm pro Sorria 3? Gostaram do segundo filme? Comenta o que acharam sobre ele. Deixa o like que é muito importante. Se inscreve aqui pra próximos conteúdos. E se assistiu até esse ponto do vídeo, coloca o microfone nos comentários pra saber o que cê veio até esse momento. Eu fico por aqui. Grande beijo. E tchau, gente. E tchau, gente.